Olá pessoal, voltando mais uma vez aqui para mostrar o lixo jogado na praia aqui de Itapuá em Santa Catarina. Tenho publicado aqui no canal sobre esse assunto, claro que eu acho, eu penso que é uma obrigação da prefeitura de recolher esse lixo e esse daqui já está aqui desde o feriadão. Então, no feriado, as pessoas frequentaram a praia e deixaram essa quantidade de lixo por aqui. E hoje já é quarta-feira novamente e o lixo continua no mesmo lugar. Então, mostrando aqui o abandono e pedindo que a prefeitura tome algum tipo de providência, uma vez que esse lixo vai para o mar, contaminando tudo, matando animais marinhos, porque muita coisa que, como um cigarro, bituca, usopor, essas coisas, tudo, os animais, dependem do tipo de animais, comem esse lixo e geralmente morrem de fome. Então, vamos chamar atenção, vamos continuar mostrando essa situação, que, olha, essa beleza toda aqui, de repente, é atacada por puro relaxo da administração, que tem obrigação de fazer e não faz. logo mais voltaremos com mais informação sobre aqui a praia de Itapuá, Santa Catarina. Um abraço e até a próxima.